A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia quatro de agosto, uma quarta-feira. Depois de tanto barulho, ofensas, desequilíbrio político, um destempero natural na briga pelo poder, onde chegamos até a falta de respeito de Eduardo Bolsonaro, o que já é uma característica da família Bolsonaro que se inspira na figura do pai, então a Câmara de Araraquara, por força da lei, fez o que tinha que fazer? Levou para os vereadores a decisão de avançar ou não no pedido de impeachment do prefeito Edinho Silva. Deu, então, no que deu, o resultado não poderia ser outro, afinal o prefeito tem a maioria na Câmara e os vereadores estão alinhados na sua blindagem, foi só barulho da oposição e um verdadeiro tiro no pé. Muito bem. E todas as vezes que a oposição se meter a enfrentar a situação, vai ser isso 13 a 4. Não há como reverter a forma de pensar do nosso centrão fechado principalmente por MDB e PSDB. Mas não é preciso ser gênio ou profeta para saber que o resultado seria esse. Ponderado, equilibrado, eu lembro aqui as palavras do Coronel Prado, que é oposição e ele já havia declarado que com a maioria no legislativo dificilmente o patriota e o Podemos seriam vencedores com este pedido de impedimento do prefeito motivada por conta da compra dos respiradores. Pagamos os respiradores e não recebemos, é verdade. E agora se briga na justiça pelo quero meu dinheiro de volta. Inteligente o prefeito Edinho Silva, ele se cerca por uma garantia que está sob controle, pois vereador que se preza ou então que preza o seu eleitorado, tem lá que pedir o fechamento de buracos nas ruas do seu bairro, tem lá que pedir uma internação urgente para o amigo que quebrou o pé e assim por diante. Uma troca de favores quase igual ou tão igual a que Bolsonaro faz lá em Brasília com o centrão. Não adianta a oposição gritar ou continuar entrando no jogo para perder. Mesmo que ela tenha setenta por cento de apoio da população ao seu lado, é a Câmara quem decide, são os vereadores que votam. Nas próximas eleições serão reeleitos, pois a experiência da renovação é ineficaz quando tudo já está definido. E é o que nós estamos vendo. Política legislativa funciona com o vereador criando polos de atendimento. Fulano fica com o bairro tal, ciclano com o bairro aquele, Pedro fica com a associação tal e Joaquim cuida da entidade aquela. Cada vereador, sendo dependente do executivo, garante seu elo, a sua aproximação com os bairros ou então com as instituições. É do executivo que sai o couro e também sai a correia. Favores? Favores sempre teremos. Negociações sempre acontecerão. A política é assim. Quem manda garante um pouco para cada um. Um pouco só. Pois se der tudo, a quem eu dei, ele não vai mais precisar de mim. E assim caminha a humanidade, minha gente. Pobre e destemperada na base do salve-se quem puder. É uma vergonha? É. Mas é assim que funciona se você quiser continuar vivo e querido no bairro, amado pela instituição que lhe satisfaz. Este é o ponto de vista do nosso editorial. tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Obrigado.